É o escarabóis, DJ Braga Jacarese, não dá pra elas Quem é que te vai gozar? Que pega pra machucar? Que dá com o março, vá Que faz tu se apaixonar? Que esse é só ligar DJ Braga 244 Quem é que te vai gozar? Que pega pra machucar? E na cama é só vá 244 Que faz tu se apaixonar? Que esse é só ligar 244 Vem sentando em mim Mostra o porquê de malvadona Vem sentando em mim Sequência de vocô, 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 vocô Vem sentando em mim Mostra o porquê de malvadona Jacareza, manda pra elas Dois, quatro, quatro, quem é que te vai gozar? Que pega pra machucar, que na cama só vai Que faz tu se apaixonar, que essa é só ligar Cheguei pra cá Dois, quatro, quatro, quem é que te vai gozar? Que pega pra machucar, que na cama só vai Dois, quatro, quatro, que faz tu se apaixonar Que essa é só ligar Dois, quatro, quatro Vem ser todo em mim Mostra o porquê de malvadona Vem ser todo em mim Sequência de buco, 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 buco Vem ser todo em mim Mostra o porquê de malvadona Vem ser todo em mim Sequência de buco, buco, buco